Tomar café uma, duas, três ou até quatro vezes. Esse é um hábito rotineiro do Marco Tulli, que confessa ser viciado pela bebida desde que se entende por gente. Aí eu chego aqui na prefeitura e tomo mais um café, mais umas duas xícaras de café, por volta de sete e meia. Dez horas eu tomo mais uma xícara, uma xícara, uma xícara e meia. Depois, antes de sair para o almoço, eu gosto de tomar mais uma xícara. Eu chego aqui duas horas, por volta de duas horas, tomo mais umas duas xícaras. Na hora do café, tomo mais umas duas xícaras e à noite uma xicrinha para arrematar. Vocês consideram um viciado mesmo, então? Sim, me consideram um viciado em café. Não muito diferente desta realidade está Leonardo. A cada dia que passa, ele consome uma quantidade ainda maior de café. Desde que eu comecei, já virou um hábito tomar café o tempo todo. No começo eram pequenas quantidades, mas constantes. Aí depois eu passei já a tomar em quantidades bem maiores e ainda assim constantes também. No dia que eu não tomo café, parece que as ideias não fluem direito, o trabalho não rende tanto. A paixão do assessor cresceu junto com a necessidade de possuir xícaras suficientes para manter a obsessão pela bebida. Ele até ganhou fama de colecionador. Ah, eu tenho algumas canecas. Minha namorada mesmo, quando viaja, sempre traz uma caneca nova para mim para acrescentar na coleção. Aí são como um xodós para mim. Essa aqui é a que eu mais gosto. Então é a minha companheira, todo dia eu estou tomando café com ela. Casos como o de Marco Tulli e Leonardo são cada vez mais comuns. Isso porque o café se tornou um item tradicional na mesa da família brasileira. Então desde pequenininha a gente tem que tomar o cafezinho, senão o dia não tem alegria sem cafezinho. Isso é bom, né? De manhã cedo, com biscoitinho frito, faz muito bem para a saúde. O café, ele pode levar ao vício por causa da própria cafeína que contém, essa substância que contém nele, né? No café. Então, dependendo da quantidade aí que for ingerida desse café por dia, ele tem os seus malefícios, né? Então, a pessoa fica viciada mesmo no café por causa dessa cafeína. Tomar três a quatro xícaras de café diariamente é considerado um ápio saudável, mas a bebida em excesso também pode ser prejudicial à saúde. A quantidade para não ter prejuízos, né? Não ter malefícios com esse café é 300 miligramas. Então, passou disso, a gente já começa a ter esses malefícios. Dor de cabeça, intranquilidade, nervosismo, tacardia também pode acontecer. Mas se você é um desses que não abre mão de tomar café ao longo do seu dia, fique tranquilo. Se ingerida em quantidades certas, a bebida pode até trazer alguns benefícios para a saúde. Os benefícios também são grandes porque ele age no sistema nervoso central, então, aumenta o metabolismo, ajuda a pessoa a fixar mais, né? Então, ele trabalha com a memória, fixação das coisas, a pessoa lembra mais das coisas, né? Então, o prejuízo mesmo é nessa quantidade. A gente tem que dosar essa quantidade para a gente conseguir esses benefícios que ele nos dá.